Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje queremos falar um pouquinho das especificações do novo processador da AMD, que no caso é um Ryzen 5 7520U. É um CPU para notebooks, ok? E até o momento somente a Lenovo tem notebooks com este processador, aqui no Brasil. Este é um processador com 4 núcleos e 8 threads, e que tem frequência de clock base de 2.80 GHz, e chega ao máximo de 4.30 GHz quando necessário. O Cache L1 dele é de um total de 256 KB, o Cache L2 dele é de total de 2 MB, e o Cache L3 é um total de 4 MB. Ele também suporta trabalhar com interface PCIe 3.0 e memória RAM com barramento LPDDR5. Ele também traz, aliado a ele, um processador gráfico, que no caso é um AMD Radeon 610M, que possui dois núcleos gráficos, e possui frequência gráfica de até 1.900 MHz. É um excelente processador gráfico, que pode lidar com projetos gráficos de nível básico, e até mesmo rodar alguns jogos. E agora uma dica de notebook que traz este processador. É o Lenovo, modelo 82X 5000 4BR. Este notebook traz este processador que a gente acabou de mencionar. Tem 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB, sistema operacional Windows 11 Home, tela de 15.6 polegadas com resolução HD, e o teclado em português do Brasil, incluindo o teclado numérico independente. Para mais informações, vamos deixar o link na descrição. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.